Eu era uma ovelinha que vivia a chorar Me sentia tão sozinha sem ninguém para brincar Foi quando um belo dia o pastor me encontrou Levou-me pro abrisco com carinho e muito amor E hoje sou feliz e vivo a cantar todos os dias Cala, la, 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 la Meu pastor, cuida de mim Meu pastor, é um pastorzão Me abraça bem, te ensina, tem um grande coração Meu pastor, é cheio da unção Meu pastor, cuida de mim Meu pastor, é um amigão Me ajuda, aconselha, ele é forte e bonitão Meu pastor, é um homem com visão Meu pastor, cuida de mim Meu pastor, é um bom pastor Apacenta com carinho, tem chamado e tem amor Meu pastor, é presente do Senhor Meu pastor, é presente do Senhor Meu pastor, é presente do Senhor Meu pastor, é um amigão 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 Legenda Adriana Zanotto